Oi gente, eu sou a Duda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, o vídeo de hoje é um domingo, então domingou aqui com vocês no estudo. O dia que eu tô postando esse vídeo não é domingo, porém eu estou postando porque esse estudo de vlog aqui, como é domingo, é um estudo de vlog mais relax, então não é estudo, muito estudo, né? Os últimos estudo de vlogs, o último estudo de vlog que eu postei também não foi muito assim, porque foi uma tarde de estudos, como é estudo de tarde, era fim de semana, então não foi aquele estudo de vlog pesadão, e hoje também não vai ser, e eu tô trazendo muitos estudo de vlogs agora, eu trouxe já dois, e esse é o terceiro que eu tô trazendo só esse mês, e vão ter muitos ainda esse ano, muitos ainda esse mês, eu espero muito que vocês gostem, porque eu acho que estudo de vlog é um conteúdo que vocês gostam bastante, porque é algo que inspira vocês a estudar, e você pode estudar comigo, então você tá vendo esse vídeo aí, e você pode estudar comigo, então, se você estuda de manhã, por exemplo, e tá agora à tarde, quer algo mais relax pra assistir e estudar junto, então fica aqui nesse estudo de vlog, e deixa o like se você gostar, e se você for novo por aqui, se inscreva no canal, e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom? E deixa aqui nos comentários também ideias de vídeo pra ir pro canal, sem ser só estudo de vlog, e também deixa aqui nos comentários alguns estilos de estudo de vlog que vocês gostam, tá bom? Tô trazendo mais um narrado porque é mais fácil pra mim, mas deixa aí nos comentários também, tá bom? E como o estudo de vlog é algo, tipo, estudo, estudo, um vlog de estudos, eu vou tentar trazer alguns temas diferentes pra cada estudo de vlog, então eu já fiz um estudo comigo no fim de semana, uma tarras de estudos, e agora domingou nos estudos, então chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Bom, galera, eu vou começar tomando um banho, lavando meu cabelo, pra poder, né, começar ali bem o dia. Já tá de diazinho, não deu nem meio-dia ainda, e eu quero tomar um banho, lavar meu cabelo e depois fazer algumas coisinhas no rosto, então bora lá, bora fazer tudo isso junto comigo. Então vai lá, toma seu banho, depois quando acabar seu banho, continua assistindo esse vídeo, vamos fazer um skin care, algumas coisas assim antes do estudo, pra gente poder meio que ficar relaxado, né, bem relax, assim, pra poder começar a estudar. Então bora lá que eu vou tomar meu banho agora. E aí E aí Bom galera, já saí do banho Agora eu tô aqui com a minha cachorrinha Olha Olha pra cá Aí depois que eu ficar com o cabelo Meio que seco assim e tal Eu vou fazer as coisas de skin care Cadê o neném? Olha Eu sou um nenenzinho Enfim, aí depois que meu cabelo estiver meio que seco Assim, eu vou lá e Faço as coisinhas de skin care Né filha? Então galera, eu tô aqui agora com o meu almoço Que eu vou comer só isso mesmo, bem fit né E com o meu computador Pra ver alguns vídeos Enquanto eu como E depois eu vou fazer o skin care lá E depois eu vou comer só isso mesmo E depois eu vou comer só isso mesmo E depois eu vou comer só isso mesmo Bom galera, então agora sim Já tem um tido list que eu comecei no estúdio logo passado Esse aqui eu já comecei Então deixa eu marcar aqui, né Que eu não marquei Essa caneta aqui mesmo da Makudo Energel Toda vez que você for fazer algo na sua tido list Você vem aqui e marca depois se você vai acabar Tá bom? Enfim, é isso aqui que eu deixei pra fazer hoje No caso eu vou fazer com você daqui agora Já tá de tardezinho, ó Então, de boa São nem duas horas ainda, galera Então deixa eu ler isso aqui E eu não sei se eu vou querer fazer mais alguma coisa hoje Mas com certeza eu vou colocar aqui depois Então, eu vou arrumar aqui minha escrivaninha rapidinho, né Porque tô com o microfone aqui que eu tava gravando Como eu acabei de falar pra você que tava narrando o estúdio vlog O livro que eu tenho que terminar de ler Enfim, pilha, capinha Lista que eu tenho que jogar fora Enfim, vou arrumar aqui e a gente começa Bom galera, então agora eu vou começar a narrar aqui pra vocês Relevem os sons no fundo, tá bom? Agora eu tô na casa da minha avó Se tiver algum som no fundo no caso, né Relevem, por favor Eu espero que vocês continuem gostando do vídeo do mesmo jeito Mas enfim Então, como vocês puderam ver ali Eu adicionei na minha lista meu para a casa de história Que eu tinha lembrado na hora Que no caso é pra amanhã Eu gravei esse vídeo hoje Tô editando no mesmo dia Então é pra amanhã, na segunda-feira E aí eu coloquei na minha to-do list E eu também aproveitei e coloquei meu computador em cima da mesa Meu notebook, né Porque geralmente coisas de história para a casa de história Que é o que eu ia fazer no momento Eu preciso de pesquisar muita coisa Então eu coloquei ele na minha mesa Também peguei minha água, né Pega sua água aí também Se você estiver estudando comigo Pra você ir bebendo enquanto você estuda E esse para a casa Eu tinha começado uma parte dele na escola E a outra parte que é só atividades do livro Ficou pra casa mesmo Por isso o nome é para a casa, né Enfim, era bastante coisa Então eu coloquei meu computador na mesa Já tinha feito o título ainda bem, né E comecei a fazer o meu para a casa E agora é a hora meio que de conversar com vocês, né Agora que eu tô narrando aqui Não tenho muita coisa pra falar Mas eu vou tentar conversar com vocês o máximo possível Então fui pegar os materiais que eu iria utilizar, né Eu tento não decorar muito para a casa Porque é só um para a casa, sabe A professora vai dar um visto ali em cima do seu título depois Então deixa pra fazer isso no seu resumo, sabe Quando você estiver com mais paciência, mais calma Quando for ficar tudo realmente bonitinho E o meu para a casa eu usei a minha lapiseira da Pentel 09 Boys & Girls Uma caneta da Uniball Angelic Color Que eu acho que é a cor orange, a cor laranja Então pastel Uniball Signo E a borracha que eu usei foi da Pentel Soft Que é uma borracha muito boa E acompanha muito bem a lapiseira da Pentel 09 Porque a lapiseira da Pentel Eu não sei se é só a da Pentel Mas acho que lapiseira 09 em geral Não risca muito igual a 07, 05 Que são muito finas Então é bem melhor E ainda mais com a borracha mais, né De silicone igual aquela da Pentel Então essa borracha e as lapiseiras foram feitas uma para a outra Acredita em mim Então se você for comprar uma, compra a outra também Porque sério, é muito bom Bom galera, agora é uma muita interação Deixa aqui nos comentários Desde quando você começou a acompanhar meu canal Então coloca aí Ah, eu acompanho desde tantos inscritos Eu acompanho desde mil inscritos Eu acompanho desde cem inscritos E também deixa aqui nos comentários qual foi seu vídeo favorito, tá bom? Para eu poder saber E às vezes trazer outros desses, né Dos vídeos favoritos de vocês E eu também queria agradecer muito de coração mesmo Pelos 5 mil inscritos Eu fiquei muito feliz quando eu vi que a gente bateu mais uma meta Mais mil inscritos, né Aqui no canal E porque a gente possa ir batendo muito mais Então convida seus amigos para vir para cá para o canal, tá bom? Assistir os vídeos, maratonar os vídeos Bora fazer a nossa família, né Crescer Então eu espero muito que vocês compartilhem com seus amigos, né Para a gente poder crescer cada vez mais Então eu finalmente acabei uma para casa de história Até que ficou pequeno por aquele tanto de página Porque a maioria era de marcar X Então era só escrever, tipo Letra A, letra B Então foi facinho essa parte E assim que eu acabei uma para casa de história Eu fui lá, claro, né E dei um checkzinho na minha to-do list E como eu disse no outro estúdio vlog Que eu ia deixar para fazer as coisas de ciências No próximo dia Esse é o próximo dia, né No caso do estúdio vlog passado E então é meio que uma continuação, assim, né Do que eu estava fazendo lá Agora eu estou fazendo aqui O que eu deixei para fazer nesse dia Então fui fazer as coisas de ciências Como eu disse, né Eu não assisti vídeo aula nem nada Eu só peguei do meu livro mesmo E fiz um mini resumo sobre algumas coisas, né E tipo, quando a gente estava na aula O professor foi falando para a gente grifar tais partes Então, essas partes que eu grifei Eu adicionei com mais algumas coisinhas Que ele passou no quadro Aí eu fui no YouTube E pesquisei um lo-fi para estudar Eu recomendo muito vocês colocarem lo-fi Porque, tipo, é uma musiquinha que acalma demais Não são aquelas músicas muito agitadas São musiquinhas para relaxar mesmo Tem gente que usa para dormir Tem gente que usa para relaxar Tem gente que usa para estudar E eu indico muito É só você precisar lo-fi e hip-hop E tem vários playlists E vários vídeos ao vivo Igual ali agora É só você clicar E vai dar bom Sério, é muito bom Escutar lo-fi enquanto a gente estuda Inclusive fazer resumo, né E para fazer esse resumo Eu não usei meu caderno de escola Nem o meu caderno inteligente Eu peguei um caderno que eu já tinha em casa Só para fazer um resuminho ali mesmo Não seria um resumo muito completo Até porque eu não terminei diversa matéria Então eu só fiz um resuminho Das coisas que eu já tinha visto E para fazer o título Eu peguei uma brush pen Que eu comprei junto com vocês No estúdio vlog passado, tá bom Que eu acho que eu já deixei nos casos Se eu não tiver deixado O link vai estar aí agora Para vocês verem Mas essas brush pens São muito boas Eu acho que as assis Dual brush são melhores Mas essas aí São bem mais baratas E são da assis também A qualidade é ótima E eu recomendo isso Para vocês comprarem Aí eu peguei a minha Unipin brush Para poder fazer o subtítulo Que se eu não me engano Era material genético Que foi um subtítulo único Eu não fiz vários subtítulos Foi só esse mesmo Como eu disse A gente ainda não terminou De ver a matéria Eu copiei apenas duas páginas Do livro E um pouquinho do meu caderno De sala De anotações de sala E eu gosto bastante De fazer esse subtítulo Assim com lettering menorzinho Para destacar mais E no corpo do texto Eu utilizei uma caente Esferográfica normal mesmo Da Unibolo a cubo Não é em gel nem nada Até porque como eu disse Os resumos definitivos Eu faço no meu caderno inteligente E como esse daí Não está completo Como eu disse Ainda sendo o início Da matéria Então quis fazer Com uma caneta normalzinha Mesmo sabe Só para estar ali mesmo De resumo Com as partes Que eu grifei no livro E eu gosto bastante Essa caneta Mesmo ela não sendo tão preta Até porque ela é esferográfica E eu acho que eu prefiro Com essas mais grossas Tipo 1.0 Da esferográfica Sabe De gel eu prefiro 07 Agora esferográfica Eu prefiro 1.0 Porque a tinta Está mais preta E sai melhor Sabe E para escrever partes Que eu queria destacar Não com a marca texto Eu peguei Uma Pilot Propilol Da cor normal mesmo Que veio no kit normal A verdinha Não foi pastel Nem metálica E nem o verde turquesa Foi só o verde mesmo Aí eu peguei ele Só para poder destacar Algumas partes Que eu queria Que eu não queria Marcar com a marca texto Bom galera Esse foi o vídeo Espero muito que tenham gostado Esse foi o meu domínio de estudo Espero muito que tenham gostado Desse tipo de estudo de vlog Se vocês quiserem mais Deixem aqui nos comentários Deixem sugestões de vídeos também E temas para estudo de vlog Que vocês gostam Tá bom Mas enfim Se você gostou Deixa o like Se você é novo por aqui Se inscreva no canal E ative o spin Para não perder nenhum De novo Tá bom Vão sair muitos estudo de vlogs Aqui no canal ainda Beijos E até o próximo vídeo Tchau